Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e não sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e não sei como eu amo Olha no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Ainda não sei como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Te amo e não sei como eu amo Te amo e não quero te amar 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 Te amo e não quero te amar